E como é que é pessoal? Também estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui à atualização de GTA V. Ok, as redes estão baixas, o equipamento está pronto. Aqui o Cargobob por 1.396.000, aproveitem. A Limousine com torreta por 1.155.000. O Brickhead, a XFL por 777.000. Cargobob normal por 1.200.000. O Hydra, Xuxinha por 2.100.000. O Valkyria por 1.995.000. E aqui o Mul por 22.000. Que é barato mesmo. O Savage por 1.300.000. A Voxfield por 31.500. E o Univus Penitenciário ao Univus por 386.000. Temos aqui para baixo, aqui o Marshall por 350.000. Ele é 500.000. Temos também o Rhino por 1.050.000. O Tanko aqui ao cortão. O Camion da Força... O Camion... É o Camion da Força... Sei lá... Bom, tem este camion aqui que eu não sei o nome. Não sei dizer aquilo. Por 315.000. O buzzard que eu tenho gratuito por 1.200.000. Foi na tal que o Rockstar ofereceu buzzards. Então, pois vocês, quem não pegou naquela altura, pegue agora. Temos aqui o Crusader, acho eu, por 157.000. Muito barato. O Univus de Autocarro de Aeroporto por 386.000. A Journey por 10.500. Muito barato. O Mulu por 18.000. O Univus por 350.000. E o Univus, não sei de onde, de 367.500. Aqui o Fretado de Aluguel por 21.000. Muito, mas, muito barato. E o Caminhão da Força... Caminhão de Fora de Estrada... Pude 700.000. Que custa 1.000.000 certinho, ok? Isto é o que vocês têm aqui. Agora, eu acho que isto não... Aqui eu tinha pensado que tinha comprado alguma coisa. Não, realmente? Achei que não temos mais nada. Por isso já. Não sei se tem mais alguma coisa ou não. Mas, eu acho que não. Eu vou só dar aqui um giro. Vamos aqui todos estes barcos. Aqui, aqui está mais concentrado aqui, ó. O Tugo, o Lampadato de Touro, o Kraken. Que é um submarino que custa 1.000.000 e tal. Está a 900.000. Aqui, tudinho. E eu penso, seja só isso. Não sei se tem mais alguma coisa. Tem aqui também o Anibus Festival, por 969.000. Mas, eu acho que isto... Não sei se tem mais alguma coisa. Se tiver alguma coisa aqui de frente. Por acaso tem aqui o MT Elden, por 910.000 ou 969.500. Acho que não tem mais nada mesmo. Vamos chegar por aqui. Mas, espero que vocês tenham curtido. Se gostem de deixar aqui o mega like. Se não, não se esqueçam de partilhar o vídeo. E até ao próximo vídeo. Tchau.